A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse só minha lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar ser desejado Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Não fui seu guardião, não fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela eu carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os pais Me sentindo tão sozinho No corpo um sabor, amargo um ciúmes A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho Quem sabe gadar O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras duradas, um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Nunca tinha um amiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casado mas o grande amor É minha vida é você Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os pais Me sentindo No corpo um sabor, amargo um ciúmes A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras duradas, um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Nunca tinha um amiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você É você Valeu